Olá! Hoje eu vim falar de um produto que tem muitas funções, as filmadoras. Mas muita gente me pergunta qual a vantagem de comprar este produto numa época onde as câmeras digitais e até mesmo os smartphones são capazes de gravar vídeos de alta qualidade. Bom, a princípio estes equipamentos podem até ser parecidos, mas alguns detalhes podem fazer toda a diferença. Os principais são zoom e microfone. E nestes pontos, ter uma filmadora pode ser mais vantajoso. Vou te explicar melhor. Ao contrário da maioria das câmeras digitais, as filmadoras possuem microfones de alta qualidade para captar os sons do ambiente. O bate-papo na festa, a torcida no jogo de futebol ou até mesmo o barulho dos pássaros em um parque ficarão muito melhores. Imagina só! Já a questão do zoom também pode ser importante, dependendo do ambiente na hora da gravação. Na maioria dos modelos de câmeras fotográficas, o zoom é digital, ou seja, ele não aproxima a imagem, apenas amplia. É por isso que muitas vezes ao usar o zoom, a imagem perde definição. Já as filmadoras usam um zoom ótico, onde a lente garante mais qualidade e mais profundidade ao aproximar o objeto filmado. Fora isso, tem outras duas vantagens. As filmadoras podem ser usadas mais facilmente com uma única mão. E elas ainda têm um visor móvel, que facilita na hora da gravação. Legal, não é mesmo? Agora, nas câmeras digitais, existe apenas o visor fixo e normalmente é preciso usar as duas mãos para evitar imagens tremidas. Ah, com as filmadoras ainda é possível tirar fotos, mas vale lembrar que a qualidade não é a mesma das câmeras fotográficas, tá? Outro detalhe importante, as filmadoras podem gravar vídeos sem parar por horas, enquanto nas câmeras existe um limite e, dependendo do tempo de gravação, é preciso criar vários arquivos. Ou seja, se sua preocupação é ter uma gravação mais profissional, com um áudio de maior qualidade e com a possibilidade de usar o zoom sem perder definição, a filmadora é a melhor opção.